Acabou matando o atual da ex-mulher dele com golpes de faca, um crime brutal. A reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. Márcio Lima, de 47 anos, não teve nem chances de ser socorrido. Ele foi ferido a golpes de faca em algumas partes do corpo, principalmente no pescoço. Quando a equipe médica chegou para prestar o socorro, o homem já estava morto. Uma cena até que chamou a atenção lá da equipe, a arma branca, a faca ainda ficou, né, no pescoço dele, cravejado no pescoço da vítima. E inicialmente ali, né, olhando ali sem comprometer a questão do serviço dos peritos ali, parece que tem ferimento nos membros inferiores também, nas pernas também. O crime aconteceu em Cianorte, noroeste do Paraná. A vítima estava de carro, acompanhado da namorada, quando o assassino surgiu com outro veículo e provocou um acidente de trânsito. Pessoas aí que testemunharam aí parte da situação, eles relataram que um veículo, a princípio, né, por cinza escuro, teriam aí, estavam os dois em movimentos, né, quando a vítima ali no veículo Forte K perdeu o controle de direção e colidiu ali contra o portão. Nesse momento, o autor, né, saiu desse veículo, foi até o veículo Forte K e o golpeou, a vítima ali várias vezes ali contra o peito e pescoço. A mulher conseguiu fugir correndo e escapar do assassino, que era seu ex-marido. Que trata-se realmente de um crime passional, né, o casal foi surpreendido ali, foi identificado já a vítima e autor, ambos são oriões da cidade de São Tomé, né, nesse momento a gente tem equipes em buscas aí para tentar fazer a prisão em flagrante do autor, equipes não só em Cianorte, mas também na região, baseado em algumas informações que a gente já tivemos aí da rota de fuga dele. O autor desse crime e a ex-mulher foram casados por muitos anos, os últimos deles de um relacionamento bastante conturbado, com brigas, discussões e separações. De acordo com a polícia, o primeiro episódio de fúria dele por conta de ciúmes da mulher foi em 2019, num negócio em que ele e a mulher tinham um bar na saída de São Tomé, cidade vizinha de Cianorte, local do crime. Lá ele teria desconfiado de um dos clientes que poderia estar dando em cima da esposa dele. Perseguiu esse homem pela cidade, o parou em um determinado ponto e o agrediu violentamente. E assim, o relacionamento entre eles foi seguindo, até a cerca de 30 dias, quando a mulher teria tomado, mais uma vez, a decisão da separação, prometendo que essa era a última vez, que não tinha mais volta. Inclusive, já estava em um novo relacionamento, há pouco mais de duas semanas, com Márcio Lima, um homem morto e esfaqueado dentro do carro. O principal suspeito foi preso horas depois. Ele foi encontrado em uma propriedade rural. Estava com vários cortes nas mãos. Precisou de atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio e ficou preso. Ele não aceitava que ela ficasse com ninguém, a não ser com ele. E aí o rapaz aí começou um relacionamento com ela e sobrou para ele. O sujeito, nervoso, brabo, não aceitando ela se relacionar com ninguém, foi lá e matou o atual namorado da ex-mulher dele, com um golpe de faca, isso lá em Cianorte. O sujeito já está preso, o assassino, está recolhido, autuado em flagrante à disposição do poder judiciário. Esses relacionamentos aí é B.O., né? A gente fala aqui, te alerta, só que infelizmente os crimes continuam acontecendo, lamentavelmente. Vem comigo o Mochilin que está me chamando com informações, quer falar sobre um acidente. Diga lá, Fernandinha. Salsicha é um acidente entre dois carros que deixou sete pessoas feridas. Os veículos envolvidos foram um Fiat Uno e uma Ford EcoSport.